Fala meu povo, muito boa noite, tranquilo? Vinícius mais uma vez aqui na Bell Trailer Vou prestar pra vocês mais dois projetos que estamos finalizando aqui Vídeo expresso de entrega, dessa vez em dose dupla, tá? Esse aqui é um projeto, tá? É um trailer medida 2 metros de comprimento, 1,5 de largura Ele conta com um sistema de chope a gelo, 5 vias, tá? Torneiras italianas Como vocês podem ver, já clássico aqui do canal Aqui, regulagem de vazão, tá? Pra frente sai líquido, pra trás colarinho Aqui temos a pingadeira Bandeja inox e alumínio Com um dreno ali, pra facilitar o serviço Iluminação em LED Então garante uma iluminação boa na noite, tá? Isso aqui conta com uma geladeirinha cervejeira, tá? Então ele mantém suas bebidas refrigeradas até menos 6 graus Vocês podem ver aqui E tem o vidro temperado Então ele facilita a visualização dos itens que estão disponíveis pelo cliente, tá? Então o cliente, você não precisa ficar abrindo todo o tempo a geladeira Pra saber o que tem à venda O cliente já vai diretamente no que ele quer E você abre poucas vezes, tá? Estrela aqui, sistema de ar-condicionado Pra refrigeração interna dos barris, beleza? Tem uma grade de proteção aqui O cliente solicitou pra evitar qualquer tipo de vandalismo, tá? Furto na rua Munheca de acoplamento galvanizada da Knott, tá? Alemã Aqui, dreno da chopeira, tá? Facilitar o escoamento da água de um dia pro outro Os pés de apoio galvanizado O treino já sai daqui emplacado, tá? O cliente solicitou Tomadinha de serviço, tá? Dupla, aqui atrás facilitar Também carregar alguma coisa Acabamento interno, ó Top Madeira onde tem contato com o barril Alumínio branco em cima O trailer tem isolamento térmico Dentro dele todo, tá? Aqui dentro também Teto em alumínio Alumínio também, ó Toda a parte branca ali em alumínio Piso Madeira de deck Ganchos Aqui, ó De amarração, tá? Facilitar a amarração dos barris Transporte da carga Aqui estão as extratoras Já tá embalado, não vou pegar pra vocês Mas Tudo sistema De engate rápido Beleza? Facilitar a manutenção E aqui Chopeira Cinco vias Você abastece com gelo, tá? Sisteminha clássico Mas bem funcional Beleza? Aqui a gente tem a quadra elétrica Disjuntores de proteção Pra cada item Disjuntores de proteção geral Ar-condicionado Geladeira Iluminação Beleza? Então É... Facilita bastante É... E protege os equipamentos, tá? No dia a dia Facilita durante os eventos também Que exige Que você tenha um quadro elétrico ali Padronizado Tá? Pra você não ter problema de Incêndios com trailer Tá? Então É isso Esse é um modelinho Compacto Tá? Mais simples É... Com custo um pouco Mais baixo Tá? Acabamento todo em alumínio Externo A tampa aqui, ó Que serve de proteção pro sol Pra chuva também Então dá um aspecto bem Bem bacana Durante a noite Beleza? Esse aqui é o destino Serra Espírito Santo Galera do Espírito Santo Curte bastante nossos projetos Temos vários clientes na região Beleza? Então é isso, galera Vou deixar na descrição Do vídeo os contatos Tá? Aqui tem Nosso WhatsApp Instagram ArrobaBeltrailer Se vocês quiserem Orçamento desse projeto aqui Ou desse grandão aqui Beleza? A gente atende Diversos tipos de Necessidades específicas E orçamentos Beleza? Então Qualquer dúvida É só vocês fazerem em contato Ou pelo nosso site também É belltrailer.com.br Que a gente Monta o orçamento De acordo com a sua necessidade Beleza? Agradecemos aí A audiência E atenção Até o próximo vídeo